Uma criança de dois anos de idade foi atacado por uma sucuri. A gente sabe que ela não é venenosa, mas ela pode matar ali, apertando a pessoa. Como é que foi esse caso aí, Nayara? Conta pra gente. Pois é, Olores. Isso aconteceu em Vicentinópolis. O batalhão de patrulhamento rural da polícia estava passando quando ouviu gritos vindo de dentro de uma propriedade. Eles foram seguindo esse grito e era do pai dessa criança de dois anos. Esse menino, eles estavam às margens do rio e o pai estava tentando tirar a cobra que já estava amarrada no corpo da criança. Foi aí que os policiais também acabaram ajudando e conseguiram abater um animal. Uma cobra de seis metros, Olores. Vamos ver o que disse o pai desse menino. Eu tinha um cachorro aqui há dois anos, ele já pegou, mas eu acho que era essa que pegou o meu cachorro. Um cachorro, né? Mas aí, uns três anos ainda. E se a polícia militar não tivesse chegado aqui, hoje meu menininho tinha vindo a obra. Eu queria agradecer a polícia militar rural, né? Por conta que se eles não tivessem a fase dessa ronda, né? Não sei se foi Deus que fez eles vindo cá ontem. Porque se eles não tivessem vindo aqui, eu e minha esposa não dava conta de tirar, porque é uma cobra muito grande, de oito metros. E se eles não tivessem vindo, eles estavam ali em dois anos. E eles provavelmente tiram o meu menininho. Hoje eu agradeço a eles mesmo de coração e agradeço muito o trabalho dele. E é isso aí, né? Olores, geralmente a sucuri, ela fica ali próximo às margens de rio, fica submersa e o ataque é muito rápido. Tanto que o pai relatou, né? É da dificuldade de tirar, porque ela vai amarrando no corpo e geralmente essa cobra, ela morde para segurar. E o dente, ela não é venenosa, mas o dente pode causar infecção, porque ele fica ali na pele, geralmente das pessoas. Tanto que o bracinho do menino é justamente onde a cobra mordeu. Não foi uma mordida muito profunda, o que aí foi um alívio também, porque não doeu tanto, como geralmente dói, viu? Só que sozinha uma pessoa, como a gente viu o relato do pai, não consegue tirar. Foi com a ajuda, então, dos policiais do batalhão rural que esse pai conseguiu salvar esse menino de dois anos. A cobra, seis metros de comprimento. Agora, você imagina um susto, né, Olores, que essa família levou. Graças a Deus, está tudo bem agora. É, mas não deixa de ser um susto, né? Até porque, como você falou, é uma cobra, que ela não é venenosa, mas ela tem muita força. Tanto é que ela consegue esmagar um animal de pequeno porte, alguma coisa ali, e isso traz problema. E também, onde ela morde ali, pode dar uma infecção por causa de comidas, né? Ela come animais, essa coisa toda. Então, não deixa de ter bactérias e tudo mais ali na boca dela, onde ela morde, também pode passar uma contaminação. Então, que bom aí que essa criança foi salva aí. Obrigado, Nayara.